Sobre o trono de justiça Eternamente haverá um rei Ele voltará para governar As nações em amor Que ruja o leão e que a terra estremeça Diante da majestade de Jesus Que ruja o leão e que a terra estremeça Diante da majestade de Jesus Sobre o trono de justiça Eternamente haverá um rei Ele voltará para governar As nações em amor Que ruja o leão e que a terra estremeça Diante da majestade de Jesus Que ruja o leão e que a terra estremeça Diante da majestade de Jesus Que ruja o leão e que a terra estremeça Diante da majestade de Jesus Que ruja o leão e que a terra estremeça Diante da majestade de Jesus Que ruja o leão e que a terra estremeça O descendente de Deus O descendente de Davi O homem mais notável Ele ama a justiça Odeia e liquidade O descendente de Davi O homem mais notável Ele ama a justiça Odeia e liquidade O descendente de Davi O descendente de Davi O homem mais notável Ele ama a justiça Odeia e liquidade O descendente de Davi O homem mais notável Ele ama a justiça Odeia e liquidade Que ruja o leão e que a terra estremeça Diante da majestade de Jesus Que ruja o leão e que a terra estremeça Diante da majestade de Jesus Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Que ruja o leão e que a terra estremeça E que se abra os céus Que o Teu reino vem Nossa fé está no nosso Deus Que se abra os céus Que o Teu reino vem Nossa fé está no nosso Deus Que se abra os céus Que o Teu reino vem Nossa fé está no nosso Deus Que se abra os céus Que o Teu reino vem Nossa fé está no nosso Deus Que os céus fechados se abram Teu reino vem mover A nossa fé e esperança estão em Deus Grande Deus Que os céus fechados se abram Teu reino vem mover A nossa fé e esperança estão em Deus Grande Deus Que os céus fechados se abram Que o Teu reino vem mover A nossa fé e esperança estão em Deus Que o Teu reino vem 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 A nossa fé e esperança estão em Deus Legenda Adriana Zanotto